Hey guys, what's up? Aqui é o Renato Massana da English Experience. E mais uma vez eu trago aí uma dúvida, um conteúdo específico aí relacionado a inglês que é relacionado ao presente simples e ao presente contínuo. O que é isso, afinal de contas? O presente simples, trazendo isso para o caso do português, é eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos. A gente está falando de coisas que acontecem no dia a dia, que acontecem no momento presente ou de coisas que você faz com alguma frequência. O presente contínuo é parecido com ele, né? Está falando de presente e especificamente falando de uma coisa que você está fazendo nesse momento. Por exemplo, você está assistindo ao meu vídeo. Eu estou dando aula, eu estou lecionando, minha irmã está viajando, fulana está dançando. Então esse está mais um verbo no seu formato gerúndio, né? Que no inglês é a terminação ing. I am teaching, eu estou me ensinando. You are studying. Mas afinal de contas, como que a gente usa isso? Quando que a gente usa isso? Como é que fica a terminação dos verbos? Por exemplo, I work, eu trabalho. Mas quando eu estou falando ele, é he works. Quando que eu coloco esse S? E além do S, às vezes a gente pode colocar o ES ou o IES. Então essas são algumas dúvidas clássicas relacionadas ao Simple Present e o Present Continuous. E é isso que você vai ter aqui nessa aula. Uma aula super bacana. Um pouquinho longa, eu admito, mas é realmente para poder esmiuçar, detalhar tudo que é importante relacionado a esse conteúdo. E além disso, você conta com exercícios interativos. Mas, Romero, o que são esses exercícios interativos? É um exercício que você vai poder ver na tela do seu computador, do seu celular. Você vai dar pausa e você vai buscar responder, seja no seu celular, no caderno. E aí depois que você responde, você volta da Play, eu faço a correção desses exercícios e ainda tiro suas dúvidas relacionadas ao que pode ter surgido aí enquanto você estava fazendo seus exercícios. Então essa é uma forma muito bacana de tornar a aula mais interativa e naturalmente você poder solidificar o seu conhecimento. Porque é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos. Cuidado com a overdose de informação, né? Vai ficar assistindo várias vídeo-aulas de vários professores e acabar não colocar o seu conhecimento em prática. E aqui, na minha aula, você consegue sim colocar em prática por meio desses exercícios interativos. Então, assista toda essa aula, faça todos os exercícios. Tem PDF e MP3 para você poder baixar. Baixe, complementa as suas atividades e sua fixação de conteúdo. Se ficar com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu também vou tirar a sua dúvida. Ok? Então acompanha essa próxima aula, essa próxima parte desse vídeo que tem essa aula muito bacana que eu espero que você goste. E lembre-se de não se esquecer de se lembrar de já se inscrever no canal, de deixar seu joinha aqui no vídeo. Ok? So that's it! Então vamos ver as afirmações. Aí eu trouxe aqui só para poder contextualizar uma imagem, né, dos meninos jogando futebol. E eles conversando lá entre eles, ó. Então eu me levanto sete horas e eu corro cinco quilômetros antes da escola. Aí o outro bichinho lá fala, you're crazy, eu também acho, né? But that's ok. Ok, então vamos lá, ó. Simple presence. Vamos só relembrar aqui as pessoas e depois eu chamo a sua atenção aqui para o que está acontecendo aqui na conjugação. Observe as pessoas que eu tenho, I, you, he, she, it, we, and they. Então são as pessoas que a gente tem, que você já viu, que você já conhece. Agora o ponto importante aqui, se você observar na tabelinha como eu montei, a gente já grupou. I, you, um grupo. He, she, it, um outro grupo. E we, you, and they, um outro grupo. Só lembrando que esse you aqui de cima, acompanhem com o mouse, ele é singular, é o você, né? E you aqui de baixo é vocês, que é o plural, tá? Então o que acontece com o simple presence? Vamos pegar aqui o verbo work, que é o mesmo verbo que ele está usando aqui. Work. A regra do simple presence diz o seguinte. Quando são os verbos regulares, tá? Aqui a gente vai ver algumas variações aí. Basicamente o que você precisa fazer é acrescentar o s. Só que esse s, ele só vai no he, no she e no it. Para todos os demais não há uma conjugação, ou seja, o verbo não sofre nenhum tipo de alteração. Lembre-se disso. Então, simple presence, afirmação. Vou escrever aqui. Simple presence, afirmação. A única alteração é no he, no she e no it. Só isso. Olha aqui a tabela. I work. Eu trabalho. You work. Você trabalha. Não sofre alteração. O verbo é to work. Ok? We work. Nós trabalhamos. Não sofre alteração. You work. Vocês trabalham. Não sofre alteração. They work. Eles ou elas trabalham. Não sofre alteração. Agora, observa aqui. He. Ele. Ele trabalha. He works. Aí sim, ele ganhou o Szinho. Ok? She works. Ela trabalha. Ele ganhou o Szinho. It works. Que aí poderia ser para alguma coisa que está funcionando. Um relógio. Um celular. Alguma coisa nesse sentido. Que não é o trabalhar. Do verbo trabalhar nosso. E aqui no caso, o work também serve para as coisas quando estão funcionando. It works. Ela está funcionando. Ok? Então, it works. Ele funciona. Ok? Então, observa isso. He, she, you, it. É quando ele vai sofrer alteração. Ele vai acrescentar o S. Isso para os verbos regulares. Aí a gente vai entrar aqui nas particularidades. Ok? Então, a regra do simple present é isso. A afirmação. Simple present. É só acrescentar o S para o he, she, you, it. Aí a gente vai começar a ver aqui algumas observações. Então, complete the rule. We add. Nós acrescentamos o S to the verb in the third person singular. Então, o que ele está falando? Que nós acrescentamos o S para os verbos na terceira pessoa. Terceira pessoa do singular. Quem são as terceiras pessoas do singular? He, she, you, it. Ok? E aqui ele coloca uma watch out. In the third person singular. Na terceira pessoa do singular, when the verb ends in a vowel, 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 plus consonant, plus, sorry. Na vowel, plus Y. Terminado em uma vogal acrescentado de Y, nós acrescentamos o S. Por exemplo, o verbo é play e aí eu coloco o S. Ok? E a gente vai começar agora a ver algumas exceções à regra. Vamos lá. Spelling variations. Que são essas exceções que eu falei. Jacob goes to the choir, practice with Lucia. What? Então, aqui, o que eu trouxe para você? O verbo aqui é o verbo to go, que é ir. Ok? Jacob, ele é equivalente com a pessoa. É o re. E aí, por esse motivo, o go, ele acrescentou o ES. E é isso que a gente vai estudar aqui agora. Então, eu vou abrir todo o spelling variation para vocês. Deixa eu abrir tudo que aí eu vou explicando para você. Então, aqui eu tenho a tabelinha já completa. Go. Isso, gente, é só para he, she e o it. Essa variação aqui só acontece com he e o it. Para todas as outras pessoas, o verbo não tem variação. Ele continua do jeitinho que é, da sua forma básica. Vamos ver aqui. O verbo to go. Quando eu estou falando ele, ela ou it, que é ele ou ela para coisas ou animais, ele vai virar those. O que eu fiz? Acreditei o ES. O verbo do, que é o verbo fazer, to do. Aqui ele também vai ganhar o ES somente, mais uma vez, relembrando, he, she e o it. Ok? O watch, watch, que é o verbo assistir. To watch, ele ganha o ES também. Vamos lá. Finish, que é finalizar. To finish, terminar ou terminar, né? Também ganha o ES. Depois, to study. Aí, o to study, ele acontece uma coisa interessante. Esse Y, eu gosto de falar que ele se transforma no I. Alguns falam que tira o Y e coloca o I. Eu gosto de falar que ele se transforma no I. Então, ele se transformou no I e aí eu aplico a regrinha que é acrescentar o ES. Eu gosto de falar assim, mas o que faz mais sentido para você não tem problema. O Y se transforma em I e acrescenta, então, o ES. Isso acontece quando, gente? Isso acontece quando é um verbo, vou escrever aqui para o céu, terminado em Y, precedido, ou seja, que vem antes uma consoante. Consoante, precedido de uma consoante. Então, observe o verbo study, ele é terminado em Y e antes dele vem uma consoante, que é o D. Por isso, ele sofreu essa transformação. O Y vira I e acrescenta o ES. Diferente do play, que o play é terminado em uma consoante, mas antes dele vem o quê? Uma vogal. Então, como vem uma vogal, eu só vou acrescentar o S, tá? Eu não vou acrescentar o I e S porque antes dele está ali uma vogal, que é o A, tá? Então, lembre-se disso, que é somente terminado em Y, precedido de uma consoante. Por exemplo, o verbo fly. O verbo fly é terminado em Y e antes dele vem uma consoante, que é o L. Então, esse Y se transforma em I e aí eu acrescento o ES, que aí vira flies, ok? E depois eu tenho o verbo to have, que é T, e ele se transforma em has. Ele é o que mais foge a regra, né? Porque ele perde o V e o E. Então, é basicamente isso, é o spelling variation, tá? Eu já vou resumir essa regrinha para você poder entender quando que isso acontece. Vamos lá. Vamos partir aqui que eu já volto. Ó, complete the rule. When the verb ends na consonant plus Y, quando o verbo termina em uma consoante acrescentada por um Y, we change the Y, nós trocamos o Y pelo I. Aqui, ó, no box thing que eu estou falando. And, and, o ES, que foi o caso do verbo study e do verbo fly. Essa regrinha está falando sobre isso. Terminou em Y, precisa de uma consoante, eu pego esse Y, transformo em I e acrescento o ES. E aqui vamos ver, watch out. We use the basic form of the verb plus ES. Então, o que ele está falando? Nós usamos a forma básica do verbo e aqui nós temos ES, quando os verbos são terminados em CH, S, SH, X, Z ou O. Então, aqui ele está resumindo o spelling variation, ok? Então, todas as vezes que o verbo, deixa eu apagar aqui, que é terminado em CH, por exemplo, que é o caso do watch, que é assistir, ele aplica essa regra. Todo verbo terminado em CH, você aplica a regra. Você usa a forma básica dele, que é o watch, e acrescenta o ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em S, mais uma vez, você usa a forma básica dele e acrescenta o ES. Por exemplo, o verbo mas, que é fazer bagunça, então você acrescenta ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em SH, como é o caso do finish, eu acrescento o ES. Eu uso a forma básica dele e acrescento ES. Outro exemplo, com terminado em X, tax, que é taxar, tributar, podemos falar assim. Você usa a forma básica dele, que é tax, e acrescenta ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em Z, mais uma vez, você aplica a regra. Por exemplo, o verbo to buzz, que é zumbi, então ele é terminado em Z, eu acrescento o ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em O, como por exemplo, go, eu acrescento ES a ele. Mais uma vez, gente, só lembrando, você só faz essa conjugação para he, she, it, no simple present, na afirmação. Então, lembre-se disso, simple present, afirmação, he, she, it, só. Se não tiver essas possibilidades que eu acabei de falar, você vai usar a sua forma básica, ok? Então, se for, I go, eu vou. Se eu falo ele, he goes, ok? We travel, nós viajamos. He travels, ok? Então, lembre-se disso, que é muito importante e é a base da regra. Por isso, o que eu aconselho a você é anotar essa regrinha, volta o vídeo e assiste de novo para poder isso fazer mais sentido, ok? Então, bora agora fazer alguns exercícios para a gente praticar. E aí, mais uma vez, opa, já dei a resposta aqui de um, faz de conta que você não viu, nem olha. A dica que eu te dou é dar pausa agora no vídeo, copia todas as frases, responde do jeito que você acha que é e aí volta da play para você poder corrigir e ver onde você acertou, onde você errou, beleza? Então, vamos lá. Bora continuar, então. Aqui eu tenho as frases, eu tenho os espaços em branco, ok? E eu tenho os verbos em parênteses. O verbo não está conjugado, ele está na sua forma básica, beleza? Então, é de acordo com a pessoa que está na frase, você vai conjugar ou não o verbo, ok? Então, vamos lá. O I, que está o exemplo do primeiro, é I, eu sei que é eu, e o verbo é play. Lembra que eu não conjugo quando estou falando eu. Então, o verbo ficou na sua forma básica. I play basketball at school. Agora, number one. Kath. Kath é qual pessoa, gente? Kath. É equivalente a she, a ela. Então, eu sei que quando é he, she e o he, eu conjugo o verbo. O verbo aqui é o verbo study. Qual é a regra que a gente aplica aqui? Tiro o y, se transforma em i e eu acrescento o es, porque ele é precedido, ele é determinado em y e antes dele vem uma consoante. Bora conferir? Kath studies English at school. Number two. The tram. The tram. Equivalente a qual pessoa? Ao it, que é uma coisa, né? Está no singular. The tram. E o verbo é live. E aí, como é que conjuga esse verbo live? Bora ver? Nele, a gente aplica a regra básica, né? Só que desse tal S. The tram lives at 9.30. Depois, number three. Hannah. Eu já dei a resposta, né? É this, porque Hannah é a terceira pessoa, é ela, ok? E o verbo é do, terminado em o, eu acrescento o S. Number four. They. Espaço. O verbo é sing. Quando é they, o verbo não sofre nenhum tipo de alteração, lembra? Então, ele continua na sua forma básica. They sing. Number five. Jack. Jack é ele, é he. Qual é a regra para he? Acrescenta o S. Mas ele é determinado em CH, que é o verbo watch. Por isso, a gente acrescenta o quê? Yes. Jack watches TV in the evening. Alex, dad. O pai do Alex. O pai do Alex é quem? É ele. Então, eu já sei que eu preciso conjugar. Agora, vamos ver como que a gente conjuga, porque o verbo é fix, terminado em X. Como é que fica os verbos terminados em X? Acrescento. Yes. Fixes. Seven. When it's bored, my dog. Ó, a pessoa aqui é o my dog. My dog é equivalente ao quê? Ao it, que é um animal, né? My dog chases. Porque ele segue a regrinha básica, que é só acreditar o S. Ok? Bem simples. Não tem muito segredo, não. Agora, a gente vai ver aqui o simple present na forma negativa. Choir boys, don't play soccer. That's it. Let's go, Lucia. Então, aqui é só uma frase com um exemplo, né? Então, bora vir aqui com mais detalhes. Ok. Então, deixa eu abrir tudo aqui que eu explico para vocês de uma vez. Aqui eu agrupei mais uma vez. O I, you, we and they. E depois eu agrupei o he, o she e o it. Porque as regras é o mesmo. Aqui, mais uma vez, a única pessoa que vai ser diferenciada é o he, she, o it. Para todas as outras pessoas, a regra é muito simples. É o quê? É do not. Então, todas as vezes que eu estou negando, eu vou falar I do not. Só que é muito mais comum eu falar o quê? Don't. Vamos ver isso em uma frase. Estou falando igual a chinês, né? Numa frase. Ó, I don't work. Ok? Observa aqui o que mudou para a afirmação. Antes a frase é I work, não é? Eu trabalho. Como eu estou negando, eu vou acrescentar aqui, ó, o don't. Ok? Ops. Eu acrescitei o don't. I don't work. Lembrando que esse don't é a contração do do not que está aqui em cima. Está vendo? Aqui, ó, deixa eu marcar aqui para você. Então, ele nada mais é que a contração. Porque é muito mais usado essa forma contraída. Don't. E aí, esse don't, ele vai ser com todas as pessoas que estão aqui em cima, ó. I, you, we, and they don't. É esse aqui que você vai usar. Ok? Quando eu estou falando he, she, o it, eu vou usar o doesn't. O doesn't. Que nada mais é do que o does not. Então, por isso que a gente fala que o do e o does, quando eles estão no simple present, na forma negativa ou interrogativa, que é o que você vai ver daqui a pouco, ele não significa nada. E aí, ele não significa nada mesmo. Aqui é só para poder sinalizar que eu estou negando. Esse don't nada mais é que é eu não trabalho, tá? Então, não se preocupe em entender que o do not tem algum significado. Não, esse do not, que é o don't, só significa não. Ele só tem esse significado. Não, ok? Mentaliza isso para você não se confundir, porque alguns alunos se confundem porque tem o verbo to do, que é fazer. Mas aí é uma outra coisa. Aí o to do é um verbo, ok? Aqui, nesse caso, nós estamos falando do do no formato de auxiliar para sinalizar que é uma negação. Então, I don't work. Então, eu poderia falar, ó, you don't dance, você não dança, we don't travel, nós não viajamos, they don't like, eles não gostam, ok? Observe o padrão, então, eu estou usando a pessoa, I, you, we, and they, estou usando don't para todas as pessoas, depois o verbo, ele está na sua forma básica, ele não sofreu nenhum tipo de conjugação. Agora, aqui no he, she, it, vamos colocar aqui, ó, he doesn't work. Bem, qual que é a diferença para essa frase negativa para a afirmativa? Anteriormente, você viu que é he works, não é? Porque o verbo aqui, ele ganhou o szinho por estar na terceira pessoa, que é o he, she, it, perfeito? A afirmação é assim. Já na negação, como o does está aqui, olha aqui, ó, o does, ele não está aqui, ele já está conjugado com esse szinho. Deixa eu diminuir aqui o zoom para você poder ver melhor. Aqui, ó. O does, esse szinho já está aqui do works. Então, se eu colocar aqui, he doesn't works, vai ficar como se eu estivesse repetindo a mesma coisa, entende? Então, eu não tenho necessidade, eu não, na verdade, não é nem necessidade, eu não posso colocar o verbo conjugado. Então, lembre-se disso, quando a frase está na negação, não importa a pessoa, I, you, we, they, he, she, it, o verbo volta para a sua forma básica. E aí, quando eu estou falando he, she e o it, eu vou usar o doesn't. Para todas as outras pessoas, eu uso o don't, ok? Aqui está bem explicado na tabela, ó, I, you, we, and they, don't. He, she, it, doesn't. Observe o verbo, o verbo ficou na sua forma básica, work, ele não sofreu nenhum tipo de alteração, ok? Igualzinho para todo mundo, isso que é o importante na negação, ok? Ó, think, complete the rules. We form the negative of I, you, we, and they forms with do not or don't. Então, nós formamos a negação para I, you, we, and they com o do not or don't e para as outras pessoas, que é o he, she, it, com o does not e o doesn't. Ó, watch out! In third person singular, negative sentences, the man's verb doesn't have an S. Então, na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, na negação, o verbo não tem um Szinho, que é como acontece na afirmação, ok? Se isso não ficou claro, volta nessa parte que eu estou falando sobre isso, que é isso, é muito importante. Mas eu vou reforçar mais uma vez aqui, ó. O que a gente aprendeu na afirmação? Quando é he, she, it, he works, eu tenho que acrescentar o S, porque é a terceira pessoa. Mas como é uma negação, eu não posso acrescentar o S, porque é uma negação e o Szinho já está aqui no does, ó, doesn't, já está aqui. Eu gosto sempre de associar que o S já está aqui no does, e realmente está, né? E aí você não vai repetir esse S duas vezes. He doesn't works, está errado. He doesn't work, beleza? Então, ficou na dúvida, volta, coloca aqui nos comentários, que eu vou ajudar você também nisso daí. Vou fazer uns exercícios aqui para compreender melhor essa parte, então, ó. Aqui eu tenho as sentenças, e eu tenho os espaços em branco, e aqui as frases todas, você vai formar ela na negação. Lembrando que eu vou usar o don't, ou o doesn't, ok? Lembrando que o don't vai com I. Deixa eu escrever aqui. Ok? Então, o don't, I, you, we, and they, e doesn't, he, she, it. É importante, anote as frases, responda no seu caderno, e só depois você volta a dar play aqui no vídeo para você poder conferir se você fez certinho, ok? Vamos lá, então. Aqui o primeiro exemplo já está feito, ó. David lives in Chile. He doesn't live in America. Então, ele não vive na América. Ó, number one. I, então se é I, qual é a negação que eu vou usar? Don't or doesn't? É o don't. Então, I don't get up early. Ok? I don't get up early, certo? Então, eu, aí eu vou usar o don't. Ó, o we, o we e o verbo é study. Quando eu uso o we, qual é o auxiliar que eu vou usar? Don't or doesn't? É o don't, certo? E o study vai sofrer alguma conjugação? Não. Lembra que o verbo nunca sofre alteração, conjugação na negação. Lembre-se disso. Não importa qual é a pessoa, o verbo sempre fica na forma básica, tá? Então, isso eu nem vou focar muito, porque isso daí já está, você já aprendeu. Então, we don't study. Number three, Alex and Sam. Alex and Sam é qual pessoa? É eles. Qual é o auxiliar que vai com eles? É o don't or doesn't? Bora ver? É o don't. Então, Alex and Sam, don't have. Number five, oh, sorry, number four, Liz. Liz é uma mulher, é ela. Então, Liz, se eu sei que é she, qual é o auxiliar que vai? Don't or doesn't? É o doesn't. Number five, we, we. Qual é o auxiliar que vai com we? Don't or doesn't? Bora ver? Don't. We don't wear. Number six, in the US, children. Nos Estados Unidos, crianças. Crianças é qual pessoa? É they, eles, ok? Ou elas. Qual é o auxiliar que vai com elas ou eles? Bora ver? Don't. Number seven, I. Qual é o auxiliar que vai com I? Don't. I don't watch. Ok? E agora a gente vai ver aqui o simple present na interrogação. Deixa eu apagar aqui pra gente poder começar. Ok. Então, aqui eu trouxe mais um exemplo. O rapazinho perguntando pra menina, pro crush dele, né? Eu acho. Do you like math? Yes, I do. Você gosta de matemática? Sim, eu gosto. Então, olha aqui o padrão. Olha pra onde foi o auxiliar, o do. Foi por isso da frase. Deixa eu abrir tudo aqui pra você no yes or no questions. Depois eu vou pro short answers. Então, ó. Aqui eu tô usando o do ou o does. Certo? Do I, you, we, and they work? E o does, he, she, with? Então, o que que você pode memorizar? Que o do vai com I, you, we, and they. Ops. E o does vai com he, she, you, it. O que que é importante você saber? Quando eu estou fazendo uma pergunta, o auxiliar, que no caso é o do e o does, ele vai pro início da frase. Então, do I, eu, tenho um carro? Do I have a car? Eu tenho um carro? Então, o que que aconteceu aqui nessa frase? Se fosse uma afirmação, eu falaria I have a car. Eu tenho um carro. Como é uma interrogação, eu coloco o auxiliar na frente, que é o do. Do I have a car? É isso que vai acontecer. Então, eu tenho o auxiliar do e o does, certo? E eu vou pegar esses auxiliares, que aí vai depender da pessoa, do sujeito da frase, e vou colocar ele no início da frase, ok? Exemplo. She travels. Ela viaja, ok? O que que eu vou fazer aqui? Como é ela, eu vou usar o auxiliar does. Tá vendo aqui na regrinha? Que o does vai com he, she, you, it. Perfeito. Aí virou uma interrogação. Só que o ponto importante aqui, quando eu estou falando he, she, you, it, como se trata de uma interrogação, o verbo que estava conjugado, porque o verbo aqui é to travel, não é? A sua forma básica é travel. Como ele está na interrogação, ele perde o s, ele fica na sua forma básica. Então, lembre-se disso. Vou escrever aqui. Simple present. Na interrogação, o verbo fica na forma básica. Ou seja, ele não é conjugado. Não importa qual é a pessoa. Não importa se é a, you, we, they, he, she, it. Não importa. Chegou uma interrogação, o verbo fica na forma básica. O que você precisa ter atenção é quando usar o do e quando usar o does. Por isso que eu falei, o does é usado com he, she e it. E o do é com todas as outras pessoas. Então, esse é o ponto de partida para a interrogação do simple present. Ficou na dúvida? Volta esse vídeo, assiste de novo esse trecho que eu estou explicando. Ficou na dúvida ainda? Coloque aqui nos comentários que eu te ajudo um pouquinho mais. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, é bem simples essa parte. Não tem segredo. Só lembrar disso. Que o does vai com he, she, it. E o do com I, you, we, and they. E o verbo fica na forma básica. E aí, lembrando que o do ou does vai para o início da frase. E aí, como é que você responde isso? Short answers. Então, deixa eu abrir tudo aqui. Que aí eu já explico. Aqui, vamos imaginar que eu estou perguntando para você. Do you work? Do you work? Eu pergunto para você. Você trabalha? O que você vai responder? Yes, I do. Sim, eu trabalho. Ou no, I don't. Ok? Lembra lá do nosso auxiliar no negativo? Don't e doesn't. Então, você vai usar ele aqui agora nessa short answer, que é respostas curtas. Ok? Então, você poderia falar, yes, I work. Mas isso não é usado, tá? É mais comum você falar, yes, I do. É muito mais comum você falar dessa forma. Eu vou usar o auxiliar do, que está lá em cima na pergunta. Está vendo? Do you work? Eu estou usando ele aqui em cima. Eu respondo com ele, eu respondo usando o mesmo auxiliar aqui embaixo. Ao invés de eu falar, yes, I work. Fica muito feio dessa forma. Da mesma forma que eu não preciso falar, no, I don't work. Eu não preciso repetir o verbo de novo. Porque o meu auxiliar, ele já transmite essa ideia. Então, é uma forma simples de eu me comunicar, sem precisar ficar repetindo o verbo. E isso é muito usado no inglês, tá bom? E aqui, mais uma vez, também não tem mistério, tá? É só você observar a pergunta. Então, por exemplo, does she work? Vamos imaginar que eu estou perguntando sobre a sua irmã. Sua irmã trabalha? Ela trabalha? Does she work? Você vai responder, yes, she does. Porque eu estou falando ela. E aí, eu preciso usar o auxiliar does com ela. Ou eu vou falar, no, she doesn't. Que aí, eu estou usando o auxiliar doesn't para negação, porque é ela. Vamos imaginar que eu estou falando sobre seus pais. Do they work? Eles trabalham? Por que eu estou usando o do? Porque é eles. Eu só vou usar o does ou o doesn't para he, she, with. Todos os outros eu uso o do. Ou no, they don't. Bem simples também, não tem segredo. Mais uma vez, ficou na dúvida? Volta e assiste essa parte aqui novamente. Ok? Então, think. Complete a regra. Nós fazemos perguntas no Simple Presents com do ou does, ok? Mais o sujeito, mais o verbo na sua forma básica. Ou seja, a gente vai usar o do ou does no início da frase, mais a pessoa, mais o verbo que não vai estar conjugado. Sempre na sua forma básica. Por exemplo, do they dance? Eles amam, então do, está aqui, they, que é a pessoa, e o dance, que é o verbo na sua forma básica. O que esse think está falando é exatamente isso. Ó, watch out. Nós fazemos sentenças afirmativas com yes, com o sim mais o pronome pessoal, mais o do ou does. Nós fazemos sentenças negativas com no, mais a pessoa, mais o don't ou doesn't, que é o yes, yes, I do, ou no, I don't. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui, ok? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui para poder fixar melhor aqui. Deixa eu aparar aqui do lado. Bom lá, então o primeiro exemplo já está feito. Observe que eu tenho os espaços em brancos aqui, porque é para eu usar o do ou does. Lembre-se que eu estou fazendo perguntas, e aí quando eu faço perguntas no Simple Presents, o do ou does vai para o início da frase. Então, o que você precisa observar? Qual é a pessoa? Porque a partir da pessoa eu vou saber se eu vou usar o do ou does. E aqui eu tenho as respostas, que vai ser a resposta igual está aqui, ó, yes, I do. Aí você precisa saber também qual é a pessoa para saber se você vai usar o do ou o does, ok? Então, dá pausa agora no vídeo, copia essas frases, faz o caderno, e aí volta a dar play quando você responder para você saber se está certo ou não, ok? Então, vamos lá, número 1. Jake plays soccer at school. Então, está perguntando se o Jake joga futebol na escola. Então, se eu sei que é Jake, Jake é re. Você ri, qual é o auxiliar que eu uso re? É o does, não é? Então, bora confirmar aqui, ó. Does Jake. E aí, como que eu respondo isso? Se eu estou falando ele, yes, I does. Percebe? Então, eu estou falando ele, e o auxiliar vai ser sempre does. Ó, vamos ver o número 2. We have science on Monday. Então, o we, gente, qual é o auxiliar que nós utilizamos com o we? Lembra? É o do, ok? Então, do, do we have science on Monday? No, we don't. Não, nós não temos. Aqui, como eu estou negando, o auxiliar que eu usei é o don't, certo? Número 3. Your dad teach. Então, your dad. É qual pessoa? É re. Então, para você ri, qual que eu vou usar? O auxiliar? É o does. Does your dad. E como é que eu respondo? Se é com re também. Yes, he does. É uma afirmação, então, yes, he does. Número 4. The, alguma coisa, né? Do or does. The children get up. Então, ó, children. É crianças, é plural. Então, qual é a pessoa equivalente a crianças? É o they, é o elas, certo? Então, qual é o auxiliar que vai com elas? Do. Do the children. E aí, como que eu respondo? Yes, they do. Do. Número 5. You speak Spanish. Quando eu tô falando you, qual é o auxiliar que eu uso? Do. Do you speak Spanish? Você fala espanhol? E aí, como é que eu respondo? Se alguém pergunta pra você, como é que você responde? Yes? Cadê? I do. Yes, I do. Sim, eu falo. Ok? Ó, Jessica, play the guitar. Jessica. É qual pessoa? É o she. Quando eu falo sobre she, qual é o auxiliar que eu uso? É o do ou does? Does. Does. Does Jessica play the guitar? E aí, eu tô negando. Quando eu nego, qual é o auxiliar que eu uso? No, she doesn't. É o doesn't. E por último, your grandparents. Grandparents. É qual pessoa, gente? E a voz, né? Qual é a pessoa? É o they. Qual é o auxiliar que eu uso nesse caso? Do. Eles ou elas. Eu uso do. Do your grandparents live with you? E aí, eu tô afirmando. Yes, they do. Ok? Então, é bem simples. Simple present não tem muito segredo, mas tem que praticar, tem que ficar atento, porque esse padrãozinho de colocar o do ou does na frente e colocar o s nos verbos, às vezes, es, gera um pouquinho de confusão. Então, você precisa, se for preciso, se for possível, assista mais de uma vez essa aula, anota, faz algumas frases, baixa o PDF, faz os exercícios, faz os exercícios que tá aqui durante a aula também, porque aí você vai fixar muito melhor. Bem, presente progressivo. Eu trouxe aqui uma situação só pra eu poder ilustrar pra você. Os dois carinhas aqui tão assistindo uma apresentação, aí o de verde fala, look, they're talking. E aí, o rapazinho de xadrez responde, shh, they're starting. Então, o que ele tá falando? Olha, elas estão conversando. E aí, ele fala, shh, shh, né? Silêncio. Elas estão começando. Bem, o que é esse Present Progressive? Deixa eu explicar pra que você usa ele. Você usa ele para falar, falar de ações que estão acontecendo neste momento. Então, memoriza isso. O presente progressivo é pra falar de coisas que estão acontecendo neste momento, ações contínuas, ações que estão acontecendo agora. Por exemplo, eu estou ensinando, eu estou dando aula. Você está assistindo a minha aula? Você está vendo este vídeo no portal, no YouTube, em algum lugar? Você está fazendo alguma coisa? Então, como que ele é construído? Ele é construído por pessoa, mais verbo to be, mais verbo principal com ing. E aí, eu vou explicar tudo detalhadamente. Então, essa é a nossa fórmula mágica, digamos assim. Então, ele tem que ter pessoa, ele tem que ter o verbo to be e o verbo principal com ing. Olha aqui o exemplo. O rapazinho de verde fala, they're talking. Então, aqui eu tenho exatamente todos os elementos. Eu tenho o they, que é a pessoa. Aqui eu tenho o are. Ele está contraído, né? Está there. Mas aqui seria they are. Então, eu tenho o verbo to be, que vai acompanhado da pessoa. Então, o verbo to be vai estar sempre conjugado em relação à pessoa que está executando a ação. E eu tenho o verbo principal, que o verbo principal é to talk, que é conversar, falar. E aí, ele tem que vir acompanhado do ing. Então, ele ganhou o ing. They are talking. Ok? Então, é muito simples isso daqui. Isso daqui, lembrando que são frases na afirmação. Deixa eu abrir aqui todo o meu box, a minha tabelinha para você acompanhar. Então, olha, note aqui. Eu tenho as pessoas nessa primeira coluna. I, you, he, she, it. Depois eu tenho we, you, and they. Então, aqui está as pessoas. Aqui eu tenho o verbo to be, tá? E aí, aqui eu tenho o verbo principal, é assim que eu chamo ele, mais o ing, porque ele tem que estar nesse formato gerúndio, que é o nosso gerúndio em português. O que é gerúndio em português? Andando, dançando, falando, comendo. Exemplo, o verbo é falar. Quando ele vai para o gerúndio, ele ganha esse ando. Ele está falando. Ok? Então, isso é o gerúndio. Então, essa estrutura era composta dessa forma. Pessoa, igual você está vendo aqui no mouse, pessoa, verbo to be. E aí, o verbo to be, ele tem que estar conjugado. Você tem que usar o que é relacionado à pessoa. Então, se eu estou falando I, eu vou usar o am. Se eu vou falar you, eu vou usar o are. Se eu vou falar he, she, it, eu vou usar o is. Se eu for falar we, you, and they, eu vou usar o are. Se você não lembra disso, é extremamente importante você voltar lá para a nossa primeira aula, que é a nossa aula de verbo to be. Então, por isso que lá na primeira aula eu falei, gente, é muito importante você entender, você aprender de uma vez por todas o verbo to be, porque a gente vai usar ele mais para frente. Então, a gente vai usar aqui, a gente vai usar mais no nosso nível intermediário, avançado. O verbo to be, ele é a base de tudo. E assim como esse tempo verbal, que é o presente progressivo, também é algo importante que a gente vai utilizar em outros momentos também. E aqui eu quero só fazer uma observação. Muitas vezes, isso daqui vai vir contraído, tá, gente? Então, ao invés de eu falar I am, eu vou falar I'm. I'm talking, eu estou conversando. Ao invés de eu falar you are talking, eu posso falar you're talking. He is talking. He is talking. Ok? Então, a forma abreviada é muito usada mesmo. Vamos olhar aqui o think. Complete the rules. We use the present progressive to talk about actions in progress now. Então, nós usamos o presente progressivo para falar de ações que estão acontecendo agora. We form the present progressive with be and the man verb and ing. Foi o que eu acabei de falar. Então, a gente forma o presente progressivo com a pessoa, mais verbo to be, mais o verbo com ing. Tá? Então, é assim que a gente forma as frases em presente progressivo na afirmação. Watch out. We don't use some verbs that press progressive. Ask, que é algo muito importante. Nós não usamos o presente progressivo com alguns verbos. Lá na frente eu vou te explicar porquê e eu não vou focar agora porque não é o objetivo. Mas aí só lembra que esses verbos be, hate, like, love, prefer, want, ele não vai ser usado como presente progressivo. Por exemplo, eu falo, I like soccer, eu gosto de futebol. Eu não posso falar, eu estou gostando de futebol. I'm liking soccer. Porque o verbo to like não permite ser usado no presente progressivo. No nosso próximo nível, no nível intermediário, eu vou explicar melhor sobre esses verbos, porquê que isso acontece. Tá bom? Mas agora lembre-se que esses verbos a gente não coloca ele no presente progressivo. Se quiser anotar aí no seu caderninho, anota que vai te ajudar. Alright? Vamos dar uma olhada aqui no spelling variations. Porque o que a gente aprendeu? Que basta acrescentar ing aos verbos e aí então ele vai estar na sua forma gerúndio, né? Então, por exemplo, o verbo é listen e aí basta eu acrescentar ing e ele virou listening. Isso é a regra e aí a gente tem algumas variações da regra. Então vamos abrir aqui que eu vou te mostrar. Study, ele aplica a regra, basta acrescentar ing. Write, já o write não aplica a regra exatamente. O verbo é write, por ele ser terminado em e, o que que eu faço? Eu tiro esse e e coloco ing. Assim como dance, eu tiro o e e coloco ing. Tá? Então esses verbos terminados em e e antes dele vem uma consoante, ele perde o e e ganha o ing. Vamos ver mais um aqui. Set. Já o set também a gente não aplica a regra exatamente. O que que acontece? Ele é um verbo monossilábico, é um verbo pequenininho, de uma sílaba só. Set, é uma sílaba. Por esse motivo e por ele ser terminado em uma consoante, qual é a consoante? É o t. Ele é terminado em t, que é uma consoante, e antes dessa consoante vem uma vogal, que é o e. Então aí por esse motivo eu dobro essa consoante, que é o t, eu coloco mais o t e aí sim acrescento ing. Isso vai acontecer com todos os verbos monossilábicos, ou seja, de uma sílaba só, que estão terminados em uma consoante e antes dessa consoante vem uma vogal. Tá? Então quando ele respeitar essas três regras, monossilábico, terminado em consoante, precedido de uma vogal, aí sim eu dobro essa última consoante e acrescento ing. Vamos ver mais um exemplo? Tipo, run, run, ele é terminado em consoante e antes dele vem uma vogal. Então eu dobro o n e acrescento ing. Stop, stop também é um monossilábico. E aí por ele ser terminado em p e antes dele vem uma vogal, eu dobro esse p e acrescento ing. Ok? Então, think. Complete the rule. For abstract verbs ending one vowel and one consonant, we double the consonant. Foi o que eu acabei de falar. Verbas curtos, terminados em consoante, precedido de uma vogal, eu dobro a consoante. E acrescento ing. Watch out. For the verb it, we don't add a double t. Então o it é uma exceção, porque ele é terminado em t e antes dele vem uma consoante. Mas por ele ser uma exceção, a gente não aplica exatamente essa regra. É só acrescentar ing. Então bora continuar? Aqui são uns exercícios para a gente poder praticar. Então essa é a hora que eu recomendo. Você dá pausa na aula, copia todas as frases, responde do jeito que você acha que é. E então você volta para poder assistir a aula e conferir se você fez certo ou não. Então vamos lá. O primeiro já está feito. Então observe que eu tenho AIDAN. E aí tem um espaço para eu poder usar o presente progressivo. Lembrando que é o verbo to be mais o verbo com ing. E aí eu tenho o his homework, que é o complemento da frase. E por lá de fora, entre parênteses, eu tenho o verbo, que é o verbo principal da frase. Que é ele que vai sofrer a conjugação, que vai ganhar o ing. Então AIDAN, AIDAN, eu sei que é he. Por ser he, eu uso qual o verbo to be? O his. Então AIDAN, his, o verbo principal que está lá fora é o do. E aí basta eu acrescentar ing, porque ele não faz parte daqueles spelling, variation, que você acabou de aprender. Ó, number one. I, como sou eu, qual é o verbo to be que vai comigo? Am, I am. O verbo é listen. Qual que é a regrinha para esse verbo? Basta acrescentar ing. I'm listening to music. Ok? Number two. Number two é the girls. The girls, gente, é equivalente a qual pessoa? As garotas. Equivalente a they. Qual é o verbo to be que vai com they? Are. They are. E aí o gets. Como é que fica o gets no gerúndio? The girls are getting. Então por ele ser monossilábico, terminado em consoante, precedido em uma vogal, terminou em T, precedido do E, eu dobro o T e acrescento ing. Number three. We. Então vamos lá. O I. Qual é o verbo to be que vai com I? We are. O verbo é study. Study. Como que fica o verbo study no gerúndio? Bora conferir? We are studying. Ok? Então é um verbo simples, só acrescentar ing. Number four. Mais uma vez com I. Eu já sei que o verbo to be que vai com I é am. I am. E aqui eu estou usando o verbo use. Mas observa que o verbo use é terminado em E. E aí? O que acontece quando o verbo é terminado em E, precedido em uma consoante? Bora ver? I'm using. Ele perde o E e ganha ing. Nota que aqui no exercício foi usado a forma contraída. Ao invés de eu falar I am, I am. Ok? Number five. Diana. Diana. Diana é qual pessoa? É she. Qual é o verbo to be que vai com she? Is. She is. O verbo é wear. Como é que fica o verbo wear com ing? Bora conferir? She is. Diana is wearing. Basta que ele está ing. É um verbo simples. Our team. Our team. Nosso time. Our team. E aí? Our team. É qual pessoa? É ele, ela, nós, vocês, eles, nosso time. Aqui é uma pegadinha, hein? Our team é it. Ele, né? Está no singular e é uma coisa. O time é uma coisa. Então, por isso seria o it. Qual é o verbo to be que vai com it? Como fica ele conjugado? It is. E aí, o verbo to lose é terminado em é e antes dele vem uma consoante. Tira o ezinho, acrescenta ing. Depois, number seven. My mom. My mom é qual pessoa? She. Qual o verbo to be que vai com she? Is. She is. E aí eu tenho o verbo swim. Como é que fica o verbo swim no gerúndio? Bora ver? Swimming. O que acontece? Swim é um verbo monossilábico terminado em consoante, que é o m. E antes do m vem uma vogal, que é o e. Então, eu dobro a consoante, m, e ele ganha mais o m, e aí acrescenta ing. Bem simples, está vendo? Não tem muito segredo. Na verdade, gente, gramática não tem muito segredo. É um negócio de você ficar atento, prestar atenção, focar nela e não se perder, ou ficar focando no que é difícil. Foca no que é fácil, que o seu cérebro vai se preparando para isso. Beleza. Então, agora vamos ver como que fica o presente progressivo na negação. Deixa eu apagar aqui para a gente ficar mais claro. E aqui eu trouxe mais uma imagem. Então, a gente vai falar, Jacob is opposite Lucia. He is standing in front of Sophie. Então, ele está falando onde que o Jacob está, que está na frente da Lúcia. E aí, o outro rapazinho fala, ele não está esperando, ele não está em pé de frente a Sophie. Então, o que você vai observar? A gente aprendeu o seguinte, ó. He is waiting. Ele está esperando. Certo? É assim que a gente aprendeu presente progressivo. Pessoa, verbo to be e o verbo principal png. Agora, é a mesma coisa, só que você vai acrescentar o not depois do verbo to be. He is not waiting. Ok? É muito simples. É só você acrescentar o not depois do verbo to be. A grande sacada aqui acontece que dificilmente você vai ver isso dessa forma. He is not. Você vai ver mais como? Contraído. He isn't. Por isso que é importante você ter visto a aula de verbo to be, porque lá eu explico isso. E aí, só para poder lembrar, o are not contraído normalmente é aren't. Ok? E o am not não tem contração, tá? Ele vai continuar am not. Bora ver aqui meus charts que eu trouxe, minha tabelinha. Deixa eu abrir tudo para vocês. Esse daqui é muito simples, ó. Então, eu tenho todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you and they. Observe que o verbo to be continua a mesma coisa, não sofreu alteração. O que acrescentou aqui só é o not. Not depois do verbo to be. O verbo principal, que no caso aqui é o lessen, ele continua também do mesmo jeitinho. Acrescentou em ng, não sofreu nenhum tipo de alteração, não mudou nada aqui nesse sentido. A única variação que teve aqui para o presente progressão na negação é o not, que ele vem depois do verbo to be, e ele é mais usado contraído. Aren't, you, isn't. Beleza? Ó, think. Complete the rule. In the negative of the present progressive, we put not, or a forma contraída, after am, isn't, are. Foi o que eu acabei de falar. A gente coloca o not depois do verbo to be. Watch out. We never use don't or doesn't for me. The negative present progressive. Então, nesse caso, presente progressivo, você nunca vai usar o don't or doesn't. Esquece. Don't, doesn't é só para simple presents. I don't have a car. Eu não tenho um carro. Tá vendo? Eu não tenho o verbo to be nessa frase. Quando eu tenho o verbo to be, eu vou usar o verbo to be que vai ser contraído e vai virar a forma negativa. Tá? Então, olha aqui o exemplo. I don't have a car. I am not late. Tá vendo a diferença? Nessa primeira frase, eu não tenho o verbo to be nela. Ok? Por esse motivo, eu estou negando usando o meu auxiliar don't. Já aqui na segunda frase, eu tenho o verbo to be. Por eu ter o verbo to be, eu não posso usar o auxiliar don't ou doesn't. Só basta eu colocar o not. O verbo to be já é autossuficiente. Ele não precisa de auxiliar. Todos os outros verbos precisam de auxiliar. Já o verbo to be, ele é suficiente. Ele não precisa de auxiliar. Então, isso é uma confusão que normalmente o aluno tem. Então, bora praticar um pouquinho com os nossos exercícios. Então, aqui mais uma vez, copia as frases, responde do jeito que você acha que é e depois você dá play aqui para você poder conferir se você acertou ou não. Aqui é muito simples. É muito parecido com o exercício anterior. Só lembrando que todas as frases vão estar na negação. Então, você vai ter aqui, olha. Você tem aqui o verbo e você tem um espaço em branco. Então, você tem que olhar a pessoa. I, we, Daniel. Escolher. E aí, de acordo com essa pessoa, colocar o verbo to be que é adequado para essa pessoa. E aí, então, você colocar o not e só depois você colocar o verbo to be. Então, vamos lá. We. Number one. We. Qual é o verbo to be que vai com o we? É o are. Bem, depois do are, eu sei que já vem o not. Ele é obrigatório. E aí sim, eu vou colocar o verbo que é play. E aí, o verbo play tem que estar no gerúndico, com ing. Como é que fica play com o gerúndico? Bora conferir? We aren't playing soccer in the house. Então, observa aqui que a diferença é que ele usou a forma contraída. Ao invés de eu falar we are not playing, ele colocou só we aren't. Então, lembra que aqui a maioria deve estar contraído. Ó, Daniel. Daniel, gente, é qual pessoa? É equivalente a he. Qual o verbo to be que vai com he? Is. Depois do is, eu estou negando, vem o not. E aí sim, vem o verbo. O verbo é clean. Como é que fica o verbo clean no gerúndio? Bora ver? Daniel isn't. Mais uma vez, o is not está contraído. É o isn't. Isn't clean. O clean é um verbo simples, só que está ing. Number three. Number three. Our team. Our team, a gente aprendeu lá no nosso último exercício, que é it. Qual o verbo to be que vai com it? It is. E aí, como eu sei que são frases na negação, eu coloco not. Ou, o que é mais comum, eu colocar o quê? Isn't. It isn't. Como é que fica o verbo when no gerúndio? Bora conferir? Whening. Lembra que ele é um monocelabico, um verbo curtinho, terminado em uma consoante. N precedido de uma vogal, I. Então, eu dobro essa consoante e acrescento ing. Number four. Qual o verbo to be que vai com I? É o am. Como é que fica o make? Ah, aí no caso é uma negação, eu coloco o not depois do verbo to be. I am not. Como é que fica o verbo make no gerúndio? Bora conferir aqui. I am not making. Como ele é terminado na letra E e antes dele vem uma consoante, ele perde o E e ganha ing. Number five. Karen. Karen é equivalente a qual pessoa? É equivalente a she. Então, she is not. Como é que fica o verbo work? Working. É um verbo simples, basta acrescentar ing. Ó, Oscar and Peter. Oscar and Peter é equivalente a qual pessoa? É equivalente a they. Qual o verbo to be que vai com they? Are. They are not. Ou they aren't. Que é a forma contraída. Como é que fica o verbo study com ing? Studying. Oscar and Peter aren't studying. E a última, Maria. Maria é equivalente a qual pessoa? A she. Então, she is not. Porque é uma negação. Lembra que contrai the isn't. She isn't. Como é que fica o verbo sing no gerúndio? Bora conferir? Singing. Porque ele é um verbo simples. É só acrescentar ing. Então, mais uma vez aqui é muito tranquilo. Se você pegou a forma afirmativa, ela é bem simples. É só você colocar o not depois do verbo to be. E aí está tudo bem. Então, bora agora continuar no presente progressivo. Só que agora são as interrogações. Como fazer essas interrogações? Como responder a elas? Então, vamos lá, gente. Aqui eu trouxe, então, mais uma imagem para poder contextualizar os três rapazinhos conversando aí. O de amarelo fala. Are you two going to choir? E aí o de vez responde. Yes, we are. Bem, o que você precisa observar? Eu vou trazer mais uma vez a frase na afirmativa. Ó, we are working. Ok? Nós estamos trabalhando. Se eu quero fazer uma pergunta com isso, então, é muito simples. Por isso que eu falo verbo to be, cara, é a base de tudo. Se você entender verbo to be e pegar o padrão da língua, esse padrão se repete em tudo que você vai ver daqui para frente. E aí, como é uma pergunta, basta eu colocar o verbo to be na frente do sujeito. Quem que é o sujeito na frase? We are working, né? Aqui é uma afirmação, na verdade. We are working. Quem que é o sujeito? É o we. Então, o verbo to be, como é uma afirmação, está vindo depois do sujeito. We are. Como é uma interrogação, basta eu colocar esse verbo to be na frente. Are we working? Pronto, foi feita a interrogação. Como é que era a negação? We are not working. Está vendo? Esse padrão se repete. A afirmação é pessoa, verbo to be, mais verbo principal com NG. Negação, pessoa, verbo to be, not, e depois o verbo principal com NG. Em interrogação, é só você trocar. Coloca o verbo to be na frente e deixa o sujeito para depois, depois o verbo to be. É muito simples. Pegou esse padrão, isso fez sentido para você, aí você vai conseguir se comunicar, vai conseguir... É lógico, você vai precisar praticar e aí vai ficar mais fácil você se comunicar, conseguir produzir o seu conhecimento. Aqui eu trouxe, então, o chart, a minha tabela para você. E aí eu vou abrir tudo aqui para eu poder trazer os exemplos e explicar de uma forma mais clara. Então, olha aqui, nessa minha coluna, deixa eu abrir aqui, nessa minha coluna eu tenho yes or no questions. O que é isso? São perguntas que a gente faz que é sim ou não, né? Am I listening? Eu estou escutando? Vale saber que eu bati minha cabeça e eu não sei se eu estou escutando, né? Am I listening? E a resposta é yes, you are or no, you aren't. Observa mais uma vez o padrão. Como que eu respondo? Yes, sempre vai começar com yes ou no. E aí, dependendo da pessoa, vai responder só com o verbo to be. Yes, you are. Você não precisa responder yes, you are listening. Não tem essa necessidade. Só com o verbo to be já é suficiente, já está correto. Ou no, you aren't. Ok? Então, observa sempre isso. São respostas curtas, eu não preciso falar Are they traveling? Eles estão viajando? Yes, they are traveling. Não tem necessidade. Yes, they are. É muito simples o inglês, é muito objetivo. Então, observa aqui. Yes, you are. No, you aren't. Depois, are you listening? Você está escutando? Yes, I am. Sim, eu estou escutando. Eu não preciso falar. Yes, I am listening. Yes, I am. No, I'm not. Observe o not aqui também. Aqui no caso, não foi contraído, porque am not não tem contração. Já no aren't e no isn't, ele é contraído, porque é permitido. Depois, is he, is she, is it listening? Yes, he, she, it is. Ou no, he, she, it isn't. Observa o padrão, sempre se repetindo esse padrão. O inglês é padrão. Aliás, todos os idiomas são padrões. Você só precisa entender e pegar isso daí. Depois, are we, are you, are they listening? Yes, you, we, they are. Mais uma vez, o padrão se repetindo. No, you, we, they aren't. Isso é muito simples, não tem segredo, tá bom? Então, complete a regra. Na forma negativa do presente progressivo, nós colocamos o not, ou a forma contraída, depois do am, do are, ou do is. Porque a gente já viu, né? Quando a gente estudou as formas negativas. Watch out, we never use do or does. Mais uma vez, a gente nunca usa do or does nas interrogações. Por quê? O verbo to be que faz esse papel de auxiliar. É o verbo to be que vai para o início da frase. Lembra que ele é suficiente. Ele não precisa de auxiliar. É o único verbo que não precisa de auxiliar. Ele é suficiente, tá bom? Então, ele é independente. Não precisa de ajuda de ninguém. Memoriza sim. O verbo to be não precisa de auxiliar nem na interrogação e nem na negação. Alright? Bora fazer umas atividades aqui, então, para fixação. Essa é aquela hora que você copia as frases, dá pausa à frase e aí responde. Esse exercício é um pouquinho diferente, porque aqui eu trouxe uma imagem, tá vendo? Os personagens. Então, note que eu tenho vários personagens. Eu tenho o nome deles. Observe o que eles estão fazendo. Tem gente que está nadando. Tem gente que está lendo jornal. Tem gente que está deitado na praia. Esse bichinho aqui, o Harvey, eu acho que ele está desenhando alguma coisa, me parece. A Hannah está brincando na areia. Joseph e Emily estão jogando vôlei. Observe o que eles estão fazendo, porque a partir dessas atividades, do que eles estão fazendo e do que eles não estão fazendo, é que você vai responder aqui. Beleza? Então, ó, Mr. Lipson, read, alguma coisa, né? Aqui eu tenho o comando e aí você vai ter que montar a frase. E depois eu tenho a confirmação ou a negação. Eu tenho a resposta, tá? Então, ó, eu estou falando sobre o Mr. Lipson, que é esse daqui que está deitado na cadeira lendo, e está o verbo read. Eu vou ter que fazer uma pergunta. Como é que eu faço uma pergunta com presente progressivo? Eu sei que eu começo com o verbo to be. Depois do verbo to be, eu tenho o sujeito, que no caso é Mr. Lipson, ok? E aí sim eu tenho o verbo principal, que é o verbo read, acrescido de ng. Is Mr. Lipson reading? Ok? Então, esse é o exemplo. E aí eu tenho a resposta. Yes, he is. Eu não preciso repetir o verbo principal. Yes, he is reading. Não. Yes, he is. Pegou o padrão? Agora vamos fazer os exercícios. Vamos lá. Número 1. Harvey, swim. Cadê o Harvey? Vamos encontrar ele? Ah, ok. O Harvey parece que ele está brincando com alguma coisa, né? Beleza. Então, a pergunta é se o Harvey está nadando. Então, eu sei que o Harvey, ele é qual pessoa? É o he. Por ser o he, eu vou sempre usar o verbo to be is. Mas é uma interrogação. Então, sempre com uma interrogação presente progressivo, o verbo to be vai na frente. Is, aí eu coloco o sujeito, que é o Harvey. Is Harvey, o verbo é quem? Swim. Como que é a regra para colocar o swim no ing? Ele é curto, terminado com uma consoante e precedido de uma vogal. Então, eu dobro a consoante, acrescentei ing. Is Harvey swimming? Então, essa é a forma de fazer a pergunta. E aí eu vou negar. No, como eu estou falando ele, he isn't. Ok? Bora conferir se é isso mesmo. Is Harvey swimming? No, he isn't. Isso mesmo. Vamos lá. Número 2. Emily and Joseph play soccer. Emily and Joseph são esses dois jogando vôlei. Ele quer saber se eles estão jogando futebol. Então, Emily and Joseph, eu sei que é equivalente a they. E qual é o verbo to be que vai com they? É o are. Mas eu estou fazendo uma interrogação. Então, o are vai na frente. Então, are Emily and Joseph. E aí eu tenho o verbo play, que aí eu tenho que colocar ele no gerúndico. Como é que fica ele no gerúndico? O básico está em ing. Playing soccer. E aí eu vou negar, porque eles não estão jogando soccer. Eles estão jogando vôleibol. No, they aren't. Ok? Bora conferir para ver se está certo. Are Emily and Joseph playing soccer? No, they aren't. Number three. Bora ver aqui. George and Ryan. George and Ryan é equivalente a qual pessoa? A equivalente a they, eles. Qual é o verbo to be que vai com eles? Are. Mais uma vez eu coloco o are na frente, porque é uma pergunta. Are George and Ryan. O verbo é swim. A gente já viu que o verbo swim, ele é monossilábio, terminado em consoante, por esse índio de uma vogal. Por isso, eu dobro a última consoante e acrescento em ing. Eles estão nadando? O George e o Ryan estão aqui em cima. Sim, eles estão. Então, eu vou responder yes, they are. Bora conferir? Yes. They are. Number four and the last one. Ok? Miss Lipton. Miss Lipton. Ok. Miss Lipton é equivalente a qual pessoa? Gente. É equivalente a she. É ela. Qual é o verbo to be que vai com she? É o esse. Como é uma pergunta, o verbo to be vai no início da frase. As Miss Lipton. Walking. Walking. O verbo já está conjugado nesse caso, né? Foi moleza nesse caso, porque o verbo é walk, quer caminhar. E aí, com ing fica walking. Ok? E aí, eu estou falando que não, porque ela está deitada. No, she isn't. Ok? Bora conferir. Walking. No, she isn't. Está vendo? É bem simples. Isso aqui só tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Lembrar que é uma pergunta com presente progressivo, e por isso o verbo to be vai no início da frase, e o resto continua a mesma coisa. Verbo to be no início da frase, sujeito, verbo principal com ing. Na hora de responder, yes ou no, e aí eu só vou usar o verbo to be para responder. Eu não preciso usar o verbo principal também. Beleza, gente? Então, nossa aula foi um pouquinho mais longa, mas é porque é um conteúdo importante. A gente tem que ser mais criterioso, mais detalhista, não deixar passar nenhum detalhe. Minha dica é, baixe o exercício, baixe o MP3, faz tudo que está lá, pratica. Ficou na dúvida, assiste a aula de novo, não entendeu ainda, alguma coisa não ficou clara, coloca aqui nos comentários que aí eu respondo para você. Beleza? Muita gente me manda mensagem por direct, por messenger. Cara, é muita gente mandando mensagem, suas mensagens se perdem. Então, é importante que você coloque aqui na descrição do vídeo, onde você está assistindo, porque senão essas mensagens se perdem e eu não consigo responder. Beleza? So, that's it. See you, bye bye.